A CIDADE NO BRASIL Trocado de mão em mão, chamam-lhe o rei, o cifrão, o cifrão, ele é mola deste mal, é a força do capital, quem o tem chama-lhe seu, pois pensei mal, Deus me deu. É motivo de arrelia, ele é o rei, até um dia, até um dia. A CIDADE NO BRASIL Soa falso quando convém, é um percalço para quem não tem. É trocado de mão em mão, chamam-lhe o rei, o cifrão, o cifrão, o cifrão.